Oi gente! Hoje eu vou comentar looks antigos do Instagram E gente, esse vídeo aqui não tá pra brincadeira Sério, vocês vão ver que tem cada foto Mas cada foto que assim, você já tem que começar clicando em gostei Porque só de eu expor essas fotos aqui já é uma coisa assim muito radical Eu já fiz um vídeo aqui no canal analisando looks antigos Mas esses looks eles estavam lá no blog E era uma pegada mais diferente Eram looks antigos? Eram? Mas esses que vocês vão ver hoje são looks que estão postados no meu Instagram E eram looks que eu realmente usava assim pra saída Eu antes de sair lá, tirava a foto e postava E todos esses looks estão na hashtag looknalidion E eu achei muito legal compartilhar isso com vocês Na verdade quem deu ideia foi a Letícia Porque ela gosta de assistir vídeos assim E vocês também gostaram muito quando eu fiz um analisando looks antigos Então esse daqui tá assim, mais pesado ainda do que aquele Então sem muito enrolar aqui no início, vamos lá ver essas fotos A primeira foto é essa aqui Na verdade eu vou colocar aqui pra vocês verem melhor Gente, o que dizer desse look? Como vocês podem ver eu ainda... Eu vou falar primeiro do cabelo, né? Que provavelmente é a coisa que vocês mais reparam Mas o cabelo eu tava numa fase meio assim Não sei o que é transição Será que eu começo uma transição? Algum resto de relaxamento por ali? Estelagem? Enfim Mas o look é um shortinho meio de couro Com uma blusa transparente Eu tava com um crucifixo assim E como vocês podem ver meu quarto ainda não tinha reformado Tava totalmente diferente Dois pisos diferentes assim no quarto E eu gostava muito dessa blusa E na verdade eu gosto dela até hoje Eu acho ela bonita É uma blusa tipo básica, transparente E um comentário Eu lembro que tava super na moda Colocar um pedacinho da blusa assim pra dentro do short E o resto tudo solto Ainda usa, né? Hoje em dia Tipo, dependendo fica legal Mas eu lembro que nessa época era febre assim Tipo, todo look tinha que colocar um cinto Pô, assim Segundo look é um look mais festa, né? 15 anos Um vestido de festa Que, ué? Nada a ver comigo, né? Parece outra pessoa olhando assim a foto Ah, minha penteadeira, gente Olha aqui Ela ainda não tinha sido reformada Aquela penteadeira rosa Tá só o móvel marrom ali do lado Tava com um look de festa Ele era aberto assim no meio Hoje em dia eu não sei se eu usaria um vestido assim Acho que não é muito minha cara assim e tal Mas eu lembro que na época ele era um vestido bem bonito Hoje ainda é Mas é que eu gosto de quando tem mais alguma coisa assim na... Embaixo assim, sabe? Vamos pro próximo look É uma foto no espelho Toda estilosa e tal É um vestido branco normal E eu gosto desse cardigan Até hoje Eu tenho ele Eu gosto dele Ele é bem quentinho e tal A gente usa ele ainda E esse vestido eu não sei Por que a gente não tem ele mais Eu acho que ele não tava servindo mais Eu não lembro Mas assim O que eu quero mais que vocês reparem Não é nem os looks Eu acho que é as fotos O estilo das fotos de antes Tipo, o Instagram não era o que é hoje assim Que você faz aquelas fotos super produzidas Não, antes era só pra compartilhar mesmo Lógico que hoje também é pra compartilhar Tinha muita montagem também de duas fotos assim Eu usava muito Próximo look Gente, essa blusa Eu usei ela demais Nossa, eu usei muito essa blusa A gente tem ela até hoje eu acho Eu gosto dessa blusa Eu acho ela bonita Ela é tipo dourada assim Metalizada Eu acho ela estilosa E essa calça Ela começou a ficar muito rasgada Muito, muito, muito rasgada Que ela ainda tava de boa Mas eu acho esse look legal Eu gosto dele Eu não acho ele Tipo Eu acho que eu usaria ele Novamente Eu já tava começando minha transição Como vocês podem perceber O cabelo tava, né Meio querendo cachear já Só que eu ainda tava de aparelho Então acho que foi no início de 2014 Gente, esse look Olha Nossa Tick tock Olha as caras da Letícia Ela ficou assim Essa bolsinha Essa carteira de oncinha E tal Assim, segurando a carteira A saia a gente tem ela ainda Até hoje Que é uma sainha rodadinha Enfim, é um look assim Até de boa Só que o que eu mais reparei As fotos, gente A hora que eu vi as fotos Eu ficava assim Meu Deus Parece outra pessoa Quis fotos diferentes Sei lá Eu tinha tirado a parede Há pouco tempo Aí eu sorria meio Diferente, eu acho O cabelo já tava em transição Como vocês podem ver Olha o próximo look Ah, esse look que eu também gosto Olha a Letícia A foto não favorece Tanto os looks Mas eu tava com o olhão preto Glitter Batom rosa O short ele era de paite preto Ah, eu lembro que tinha muito isso Tipo, as fotos de look Você postava de um lado o look Do outro uma selfie Assim, sabe Era super moda Olha o próximo Também era moda fazer essa montagem De três, assim É, eu gosto desse look Era uma blusa Assim, mais transparente Branca Shortinho E bota Eu amo bota Eu amo essa bota Pena que ela não serve mais E as fotos até que ficaram legais também Próximo look Olha só Não sei se eu gosto tanto Dessa blusa preta Por baixo da... Tipo, eu gosto muito Das duas blusas Eu gosto, tipo, regatinha preta Gosto dessa blusa branca também Assim, caidinha Eu usei ela muito Próximo look É um vestido de festa Eu amava muito esse vestido Eu gostava dele Gente, olha Minha capinha de oncinha Que fashion Meu cabelo já tava bem cacheadinho Eu já tava cortando ele quase todo E foi pro aniversário de 15 anos também Eu acho que eu fui Próximo Olha esse look Eu gostava muito dessa sapatilha E eu lembro que eu tava me achando super estilosa Porque eu tinha dobrado a calça Assim e tal O que eu uso no dia a dia é isso, gente Calça, blusa Usaria esse look? Usaria Porque é um tipo de roupa que eu uso muito Calça e blusa Próximo look, gente Esse vestido Ele durou muito A gente ainda tem ele, eu acho Tem esse vestido Ele até hoje Só que assim Nesse dia que eu tava usando Ele já era um vestido muito antigo Sério, já deve ter uns 6, 7 anos Que a gente tem esse vestido Se brincar, não é? Você era jovem? Eu sou jovem Mas você era bem jovem Quando a gente tinha esse vestido E eu amo esse sapato Eu acho ele bem bonito Só que eu lembro que na época Quando eu calçava ele Meu pé ficava laranja Porque ele descorava Eu tirava o sapato Meu pé tava todo laranja Mas enfim Próximo look Essa blusinha aqui eu uso Ela toda hora É um look fofinho Coloquei uma saia alta A bota Eu não sei se a saia combina muito com a bota Né? Parece que... Não sei Próximo look Ah, eu gosto dessa foto Eu lembro que eu amava essa foto Eu não sei porquê Eu gostava dela Como vocês podem ver Eu já tava de BC Essa blusa aqui Ela já apareceu em algum dos looks aqui Que eu mostrei pra vocês Eu só não gosto muito dessa calça de cobra Ela é uma estampa assim Meio de cobra Mas ela com uma blusa clara Fica até bonita Que fica mais suave e tal Próximo look Nossa Primeira vez que eu fui pra São Paulo Gente Ah, o look é bonitinho É uma regatinha Tudo Próximo look Nossa, que foto empolgada Meu Deus Deixa eu ver o que eu gosto aqui A calça Ela... Enfim Eu gostava dela Só porque ela ficou muito rasgada O sapato que deixa o meu pé laranja A bolsa Era uma bolsa Só pra guardar a câmera O coisinha azul Eu achei ele bonito Eu gosto dele A blusa eu lembro que era Uma camisetinha com estampa de câmera Próximo Ah, eu amava essa blusa Só que ela relaxou com o tempo Ah, eu lembro que o meu cabelo já tava um pouquinho maior Então eu fazia... Prendi ele assim Tipo de puff Ah, eu acho esse look bonitinho Eu gosto dele Próximo look Eu gosto desse look também Eu gosto dessa saia A gente tem ela até hoje Essa blusa que a gente usa Ela é mais pra looks Tipo piscina Próximo look Só que eu lembro que foi um look Que me deixou muito desconfortável Porque o short ficava caindo Assim Eu ficava subindo o short A blusa caía E não foi tão confortável Ah, esse look Eu tava... Eu gostei muito desse look no dia Eu lembro que eu gostei demais E ele é bem fofinho Eu acho essa saia fofa Rodadinha Próximo look Esse Em Belo Horizonte Por um negócio da galera capricho Gente, que saudade Esse short ele deu uma encolhida Porque hoje em dia ele tá muito pequenininho assim, né Essa blusa eu gosto muito dela É uma camisa jeans Na verdade não é camisa É uma blusa assim jeans de amarrar Esse próximo look também foi lá em BH Por um negócio da galera capricho E essas tatuagens Fazia parte do look as tatuagens Acho que a única coisa que eu usaria de novo São as tatuagens Mas na época tava muito moda Tava muito na moda essas tatuagens O próximo Ah, é bonitinho É uma jardineira Eu gosto de jardineira A blusinha que é A que já apareceu no look aqui Ah, isso aqui é porque eu queria comentar Da foto do negócio Tipo de você postar a montagem Não tinha esse negócio de detalhes De você montar o feed Quer dizer, acho que até tinha Mas eu não fazia isso Mas aí eu não postava detalhes Eu fazia a montagem Da foto de corpo todo E dos detalhes Da unha, do anel, tudo Próximo look Ah, esse aqui ficou legal Gente, tem muito essa blusa aqui, né Vocês estão percebendo? Eu gostava muito dessa blusa Essa saia eu lembro que ela apertava muito aqui, ó Ah, esse aqui é um conjuntinho Eu gosto dessa foto Eu acho essa foto legal Meu cabelo eu já tava fazendo mais penteados Batom vermelho e tal Eu gosto Próximo é um vestidinho fofo É porque, na verdade, eu queria mostrar mais as fotos pra vocês Então os looks eu vou comentando aos poucos Mas eu gosto dessa foto Ah, eu amo esse look Da CNB Gente, essa viagem foi muito legal Tem vlog no canal antigo, eu acho Ou é... não É vlog nesse canal mesmo Da CNB 2015 E foi muito legal Eu tava muito empolgada nesse dia Muito, muito, muito Ah, esse aqui também foi meu aero look Eu gosto dessa roupa Gosto Esse casaco vermelho e tal Eu gosto Ah, esse aqui eu também gosto É uma blusa, assim, mais estampadinha As fotos já estavam melhorando A qualidade Eu já tinha trocado celular Então tava um pouquinho melhor Esse macaquinho A gente tem ele até hoje A gente usa ele muito É aquela roupa que se eu não sei que roupa eu vou Eu pego e coloco ele Esse look aqui Que foi numa viagem do Meryl Gente, essa viagem foi muito legal Foi muito, muito, muito legal mesmo Eu lembro que eu fiz um mix de estampas Eu usei a blusa listrada e a saia estampada E eu tava achando super legal E eu lembro que a bolsa também era metalizada E tava começando a usar muito o negócio de metalizado Assim Eu gosto desse look Ah, agora as coisas tão começando a melhorar Gente, esse look aqui Que eu tava numa fase, assim, mais... Começou a bombar muito o negócio de preto, branco e jeans Já tava usando brincão Inclusive foi na inauguração da Filó Pra encerrar esse look aqui Que é listras e esse casaco marrom Eu gosto muito desse look, gente Eu amo Que esse aqui não é tão antigo assim, né? Foi ano passado Então é só pra encerrar o vídeo Eu amei entrar na hashtag Eu fiquei viajando, assim Vendo as fotos antigas Os looks antigos E eu espero que vocês tenham gostado também Se vocês gostam desse tipo de vídeo Vendo fotos Relembrando coisas, assim, mais antigas Comentando coisas Cliquem muito em gostei E também comentem aqui embaixo Sugestões de vídeos pra eu gravar Porque as sugestões de vocês são sempre bem-vindas E se inscrevam aqui no canal também Pra vocês acompanharem os próximos vídeos Ativem o sininho Pra vocês receberem as notificações Ah, e me conta aqui nos comentários Qual que foi o look que você mais gostou Qual que foi o que te deixou mais assim Tipo, nossa, que diferente Não sei Beijo E tchau